A quinta edição do Varal Solidário da Unimonte será realizada no dia 7 de abril. Desta vez, uma comunidade da Praia Grande será beneficiada. Os preparativos para a quinta edição do Varal Solidário já estão a todo vapor. No pátio da Universidade, as caixas estão colocadas para receber as doações. A iniciativa já foi realizada em várias cidades da Baixada Santista e visa estimular a autoestima e o empoderamento das populações carentes da região. Um trote diferente, onde o foco é a solidariedade, confraternizando calouros e veteranos. O trote solidário vem atender a nossa vocação, que é o trabalho com o desenvolvimento da comunidade, com o trabalho social que a gente desenvolve. Então, o trote solidário substitui aqueles trotes antigos que a gente não vê, não é mais usual. Então, a gente recebe os nossos calouros, recebe os nossos alunos de volta na instituição com esse compromisso social para alavancar comunidades, para que a gente possa desenvolver efetivamente atividades e que a gente possa colaborar de alguma forma com essa transformação social. Gabriela, que cursa pedagogia, participa desde a primeira edição. Engajada, afirma que essa atividade é muito gratificante. A gente já foi em diversas cidades e a gente vê que é uma ação cada vez maior e que ajuda cada vez mais pessoas. Isso é muito interessante, porque tem muita gente que precisa e bastante gente também interessada em ajudar. E aí, essa ação, ela une esses dois pontos, quem precisa e quem tem a vontade, o interesse. Eliezer, do curso de medicina veterinária, também está empolgado com o trote solidário. E esta será a segunda vez. Para mim, é muito gratificante participar desse projeto, até porque é uma ação que nós entramos diretamente em contato com as pessoas que são mais necessitadas. Até porque essas pessoas conseguem escolher aquilo que elas querem e conseguem também conversar com a gente. Nós conhecemos mais a história dela e assim conseguimos apoiar psicologicamente também essas pessoas. Além das roupas, nesta edição também são aceitas rações para os animais e as doações podem ser feitas até o próximo dia 29. A gente não faz só a distribuição da roupa, mas de uma forma interessante, porque as pessoas se cadastram e elas vão escolher como se estivessem no shopping. Então, elas vão escolher as suas roupas. Aquelas que servem, aquelas que se identificam mais. E, além disso, a gente promove um conjunto de atividades da área de pedagogia, da área de gastronomia, da área de saúde, para que a gente possa promover essa integração dos alunos, dos professores e da comunidade, fazendo uma entrega efetivamente que vai fazer a diferença.